Lucas, na sua opinião, ser dublador é mais difícil do que ser ator e quais as principais diferenças na preparação? Sim, tem muita diferença de um para o outro, porque você pega o ator, ator mesmo do teatro da televisão, ele pega um papel, ele lê, entende, interpreta e dá a vida ali, é quase como se fosse uma mãe, é um parto para nascer o personagem. Já o dublador é bem diferente, o projeto já rolou, já foi gravado, já foi confeccionado, ele está ali pronto, você só tem que colocar a língua portuguesa, então você tem que correr atrás de entender que interpretação, qual é a vibe do personagem e a parte mais louca é que o ator tem como se preparar, porque pega a obra meses antes para poder ler, estudar e tudo mais. O dublador não, o dublador conhece no estúdio, então é trash mesmo, porque a tendência é dar um pânico na cabeça e você se desesperar para fazer rápido, mas não precisa ser rápido, você tem que estar na vibe, acho que a palavra é vibe, você estando na vibe do personagem, do que você está assistindo, você se transforma nele e sai, tudo sai, tudo vai fluindo. Então eu acho que sim, o trabalho do dublador é muito mais difícil, por isso que eu faço questão sempre em estar frisando, gente, eu não sou dublador, respeito os dubladores, o trabalho de dublagem brasileira é incrível, impecável, e eu faço questão de enaltecer, eu me considero só um ator ou então eu posso até dizer que eu sou um canastrão, um bom canastrão. Esse é o seu primeiro trabalho de dublagem infantil, depois que você se tornou pai, não é isso? De Lua Maria? Isso, depois que eu me tornei pai, é o primeiro, e tu sabe que assim que chegou o contato do pessoal da Parma, do João e da Cris, que disseram assim, patrulha caninha, na hora eu imaginei minha filha assistindo, e assim, a gente não tem como não dedicar esse trabalho pra ela, né, eu faço com carinho diferente, a gente lança com carinho diferente, chegou hoje aqui em casa um presente bonito aqui, cheio de brinquedos da Parma, eu falei, nossa, é tudo deles, é tudo dela então, né, a roupinha, chegou um vestidinho, chegou o baldinho de pipoca, chegou o caderninho, câmera daquelas que sai a foto na hora, o Polaroid que chama, né, e tudo a gente fica vendo como pai, hoje, né, hoje eu não vejo mais, uau, o produto, uau, o lançamento, uau, a minha carreira, eu fiz quase como um artesanato pra minha filha, então esse trabalho tem um carinho muito diferenciado. Lucas, fala um pouco sobre o personagem que você vai dublar no filme da Patrulha Camina? Pois é, é o Butch, é uma dupla, né, uma dupla, não vale, se juntar os dois não dá 50 centavos, não, não vale nada, não, são dois seguranças do prefeito, né, o Butch e o Ruben, que foi dublado pelo meu queridíssimo amigo Ceará, e eles são daquele tipo, como é que eu posso dizer, são o legítimo babão de político mesmo, que tudo eles estão em cima, eles estão ajeitando ali o prefeito e tudo mais, mas o que é que acontece? Eu acho que eles só estão na vilania por causa do prefeito, por causa do emprego, o emprego obriga eles a estar ali dentro, não é que eles são bem ruins, eles são aqueles ruins inocentes, sabe, são meio atrapalhados e não se dão bem no final, né, a gente não pode esperar que o mal se dê bem no final, mas eu acho que também se deixar só eles dois sozinhos em cena, sem a ordem do prefeito, sem a ordem do verdadeiro vilão, eu acho que eles não vão fazer mal a ninguém, não, eles são meio inofensivos, né, mas no mais é isso, são dois vilões atrapalhados, são meio engraçadinhos dele, né, e ajuda a gente a ter um pouquinho menos de raiva do prefeito, na hora que tem umas horas, mulher, tu vai assistir no cinema, tu vai ver que tem hora que tá vontade de dar uma tapa na cara do prefeito, só tô vendo, mas eles aliviam um pouquinho a situação.